A segunda semana de setembro terá dois feriados, um nos Estados Unidos e outro no Brasil. Já na segunda-feira, dia 5 de setembro, é o feriado americano do Dia do Trabalho. No dia 7 de setembro é a comemoração da Independência do Brasil. Tanto lá fora como aqui, os mercados estarão fechados. Apesar dos feriados, o investidor deve ficar atento aos dados que saem em outras regiões, como a Europa e China, e que podem determinar os rumos dos investimentos. Então vamos dar uma olhada na agenda internacional e nacional para saber como será a Semana do Investidor. Na segunda-feira, dia 5 de setembro, os Estados Unidos comemoram o feriado do Dia do Trabalho. Os mercados estarão fechados. Na mesma segunda-feira, dia 5, o S&P Global divulga os índices de gerentes da zona do Euro e da França, Alemanha e do Reino Unido para o mês de agosto. Na terça-feira, 6 de setembro, é a vez de o S&P Global divulgar o PMI composto dos Estados Unidos para agosto. Na mesma terça-feira, dia 6, o Instituto para Gestão de Oferta, ou ISM, informa o PMI de serviços dos Estados Unidos, também referente a agosto. Na quarta-feira, dia 7 de setembro, o Brasil comemora o feriado do Dia da Independência. Os mercados estarão fechados. Na mesma quarta-feira, o NBSC da China divulga os resultados da balança comercial do país para agosto. No mesmo dia, a Eurostat, agência de estatísticas da União Europeia, vai informar a revisão final do PIB da zona do Euro no segundo trimestre deste ano. Mais um dado sai na quarta. O Banco Central americano divulga o Livro Beige, um relatório sobre a situação da economia dos Estados Unidos. Na quinta-feira, dia 8 de setembro, o Banco Central Europeu informa sua decisão de política monetária. Pouco depois, a presidente do órgão, Christine Lagarde, profere discurso. Na reunião anterior, o BCE levou os juros pela primeira vez em mais de uma década, deixando claro que a inflação é um desafio grande para o bloco. A alta na ocasião foi de 0,50 ponto percentual, maior do que o mercado esperava. Desta vez, investidores projetam que o aperto monetário continue. Na noite de quinta-feira, o Departamento de Estatísticas da China divulga os índices de inflação ao consumidor, conhecido como CPI, e ao produtor, o PPI, ambos para o mês de agosto. Na sexta-feira, dia 9 de setembro, o IBGE divulga o IPCA, que mede a inflação para o mês de agosto. Para quem não acompanhou a semana nos mercados do dia 29 de agosto ao dia 2 de setembro, aqui vai um resumo. Investidores globais passaram a maior parte da semana guardando dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos, que foram divulgados na sexta-feira, dia 2. A criação de empregos do país em agosto veio abaixo do que o mercado esperava, o que levou as bolsas internacionais para o campo positivo na sexta-feira, dia 2 de setembro, com a expectativa de que o Federal Reserve vai reduzir o ritmo da alta de juros. Entretanto, nos dias anteriores, o mercado havia acumulado uma baixa em reação ao discurso do presidente do FED, Jerome Powell. Ele sinalizou na ocasião que está disposto a elevar os juros para combater a inflação, mesmo que isso prejudique a atividade econômica. O Ibovespa começou a semana em baixa, mas se recuperou parcialmente nos dias seguintes. O dólar começou a semana quase na faixa dos R$ 5,00, mas se valorizou frente à moeda brasileira nos últimos dias e chegou a superar o patamar de R$ 5,20. Música Música Música